Fala minha gente, eu sou o Lucas Estevam, esse aqui é o meu canal E no vídeo de hoje eu vou falar sobre um tema que muitas pessoas me perguntam Que é sobre como bombar do Snapchat Tá bom, eu não tenho um tema de super, hiper, mega, bombado, mas deu uma bombadinha boa Principalmente no comecinho do Snapchat eu consegui passar de 20, 30 visualizações que eu tinha por dia Pra milhares e milhares que eu tenho hoje Então bora assistir esse vídeo, clicar no joinha e conferir porque tá ó, bacana Cadê, eu ia colocar o nome, ia fazer assim ó, porque tá ó, bacana Aí agora ficou legal, agora tá, não tá a produção, ô diretor Pega diretor, diretor tá falando aqui no meu retorno, entendi, só pode falar 7 dicas Então vamos pra 7 dicas pra você bombar o seu Snapchat Quem acompanha o meu blog viu que eu fiz um post na reset.com Falando sobre como você pode bombar o seu Snapchat de uma maneira mais rápida, de uma maneira mais fácil Porque hoje o Snapchat tornou-se o aplicativo da moda A minha tica número 1 é você aceitar que o Snapchat existe e parar de lutar contra isso Cara, o Snapchat chegou pra ficar Hoje o Snapchat é um dos aplicativos mais usados pelos jovens no mundo No mundo, no mundo, no mundo E nos que mais cresce Pra você ter ideia, o Facebook quis comprar o Snapchat por 2 bilhões É isso mesmo produção, 2 bilhões de dólares? Enfim, por muito dinheiro, não sei exatamente quando era muito dinheiro O Snapchat falou a seguinte frase Também não sei o que ele falou Tá, eu vou falar Ele falou que não ia vender Resumidamente isso, não ia vender Não vendeu E hoje o Snapchat tá aí bombando loucamente Não é uma coisa louca E eu fiz essa canção pra falar sobre isso Mentira que eu não sei tocar violão mais não Mas toquei bastante durante um tempo A segunda dica pra você bombar no Snapchat É você escolher o nome de usuário bacana Eu acho que eu sou a última pessoa que pode falar Sobre escolher nome de usuário Porque o meu usuário do Snapchat é esse aqui, ó Lucas Estevão 1 Sim, as minhas redes sociais todas são Estevão pelo mundo Mas quando eu fui criar meu usuário do Snapchat O Estevão pelo mundo não cabia Porque era muito grande Ia ficar faltando uma letra Aí eu pensei Bom, vou fazer Lucas Estevão Algum malandrinho tinha criado Lucas Estevão Aí eu falei Vai ser Lucas Estevão 1 Porque eu sou o número 1 Aí hoje eu penso Que droga, que porcaria Que pensamento ridículo Que droga Vai ter colocado Estevão pelo mundo E dane-se se faltou ou não Porque como, né? Enfim Mas agora já foi No Snapchat você não pode mudar seu nome de usuário De jeito nenhum Então a partir Cuspi, hein? No Snapchat você não pode mudar seu nome de usuário De jeito nenhum Então a partir do momento Que você criou seu nome de usuário Lá pá Pima na gordura do time, meu filho Tá criado Então escolha um nome bacana Para um ferro depois Seguidores A terceira dica é falar sobre seguidores Como é que você vai conseguir Os seus primeiros seguidores no Snapchat? Antigamente o Instagram permitia você marcar no location O seu nome de Snapchat Você criava, por exemplo Eu colocava sempre em toda foto Location Snapchat Lucas Estevão 1 Hoje eu acho que o Instagram tá meio mudado Mas ainda assim você pode divulgar nas suas outras redes sociais Eu divulgo muito o meu Snapchat no meu Facebook No meu Instagram E também no meu blog Você pode aproveitar também E divulgar no seu Twitter No seu Google+, Nas redes que você mais usa O importante é avisar a sua galera que te segue lá Para começar a te seguir cá Então a partir de agora que você quer que o pessoal que te segue nas outras redes Venha para o Snapchat O Zeck Zeck Para poder acompanhar você Ah Estevão, qual vai ser o usuário? Lucas Estevão 1 Se você não segue, você tá desperdiçando sua vida Sua vida acabou Acabou Que lá eu posso sobreviar Enfim, depois eu faço o meu merchan Vamos continuar falando do Snapchat Depois você trouxe a galera para o seu Snapchat Aí vem a dica de número 4 ou 5 Aí vem a dica de número 4 Que é fazer valer o 3G da Tim Meu filho Você acha que a pessoa que te adicionou lá Ela tá lá para perder o dia dela? Você acha que a pessoa que te adicionou lá Tá lá para perder o tempo dela? Você acha que a pessoa que te adicionou lá E tá pagando caríssimo no 3G da Tim Tá de brincadeira? Não, não tá de brincadeira Então meu filho Honra Faz valer Não fica fazendo Snap repetitivo Não seja chato Se você não tem o que falar Não faça Snap Seja interessante Seja original Seja criativo Não imite pessoas É muito chato ver pessoas que ficam imitando Snapchatters famosos Eu não aguento Na época que a Tainara G estourou Todo mundo Ainda hoje Tem muita gente que fala igual a ela E fica dando no Zoom Cara, isso é a Tainara Cria agora o seu jeito de fazer Snapchat Tá? Então é isso Muito bem Próxima dica A próxima dica é você conversar com a galera Lembre-se sempre que você não está sozinho Não, você não tá sozinho Você não tá sozinho Você não tá falando sozinho, meu filho Sempre aqueles Snapchatters que se amam, né Que fica assim Ai, bom dia Acordei maravilhoso Enfim, depois eu faço um vídeo falando sobre os tipos de Snapchatters Que nossa senhora, vai ser hilário Mas o que eu quero falar pra você é que você tem que conversar com seus seguidores É muito legal você pedir indicações Perguntar pra eles coisas Pedir opinião Por exemplo, eu viajo muito Eu sempre pergunto dicas sobre destinos Sempre pergunto o que eles querem ver Se tem alguma coisa especial que eles querem que eu visite Que eu mostre Algum assunto que eles querem que eu fale Mesmo quando eu tô em casa também Eu gosto muito de conversar com eles Eu crio vários quadros no meu Snapchips Como o Zach Birthday Me divulga Crio o Alerta Jabá São vários quadros pra poder interagir mais com você Tipo você que tá assistindo esse vídeo, por exemplo Você possivelmente me segue no Snapchat E se você veio aqui por causa do Snapchips Deixa a hashtag Vim do Snapchips Ou Vim do Zachchips Porque quem me segue no Snapchips sabe que eu chamo de ZachZ A minha dica de número 6 É você fazer Snaps com outros Snappers Então Snapear com outros Snappers Pode te ajudar a crescer bastante a sua rede de amigos Sempre que eu encontro um amigo meu blogueiro Ou um blogueiro me encontra Eles sempre falam Ah, eu vou fazer o Snapchips E eu sempre falo com certeza Ou vice-versa Por quê? Porque isso sempre faz com que pessoas que não te conheciam Comecem a te conhecer E você não tem que ser blogueiro não Pode ser qualquer amigo Pensa lá, por exemplo Você tem 50 visualizações do seu Snapchat por dia Aí você encontra outra pessoa que tem 50 Se essa pessoa te mostrar pros amiguinhos dela Essas 50 pessoas irão te ver E talvez se uma te seguir já é bacana Já é, você vai ter 51 views E aos poucos você vai crescendo Lembre-se sempre O Snapchat é uma ferramenta muito nova Então essa é uma das maneiras de você conseguir crescer Porque você não consegue aparecer no Snapchat por hashtag Você não consegue aparecer no, tipo, trending topics do Twitter O Snapchat realmente é por divulgação Então invista nisso Faz Snapchat com outros Snappers Coloque em suas redes sociais E última dica Faça Snap todos os dias Sim, todos os dias Independente de você estar em casa Tá viajando, tá no parque, tá na academia O legal é você nunca deixar o seu Snap morrer Eu vejo muitas pessoas que falam Ah, eu esqueço de fazer Snap Ah, eu não tenho paciência de fazer Snap Ah, eu lembra-se do Snap A minha vida não é interessante o suficiente pra fazer Snapchat Para, criatura, para Você consegue fazer Snapchat sim Mas com maneiras são Ninguém é obrigado Ninguém é obrigado a assistir você Testando todos os filtros do Snapchat Juro, não tem coisa mais irritante do que aquela pessoa Que coloca todos os filtros um seguido do outro Simplesmente não fala nada de útil E depois... Ai, ai, a luz Ai, eu não sei o que Ai, meu cabelo Ai, eu não sei o que Cara, faz uma coisa interessante Nossa, você estragou bonito Ah, jantei Cria conteúdo bacana, viajante Fala coisa legal Quanto é que você tem alguma coisa bacana Pra falar pros seus seguidores Pra galera que te segue Eu sempre vou trazer dicas legais pros viajantes Então se você ainda não me segue no Snapchat Corre lá, é LucasEstevon1 Essas foram as minhas super dicas Pra quem quiser bombar o Snapchat Depois eu farei um outro vídeo com a parte 2 Falando sobre alguns truques que eu uso Pra deixar o meu Snapchat mais divertido Mais legal E parecer mesmo que ele foi editado Porque existem algumas coisinhas que você pode utilizar no Snapchat Pra deixar ele mais animado Mas isso eu só conto pra vocês no próximo vídeo Se você curtiu esse vídeo Achou que as dicas são super úteis Compartilha Compartilha no seu Facebook Compartilha no seu Instagram No seu Twitter No seu Google Maps Compartilha pro pessoal saber desse vídeo Saber do canal Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Deixa aquele seu joinha Muito malandrinho aqui Pra perceber que você curtiu esse vídeo Pra poder fazer outros Parecidos Ou iguais Não iguais não Mas parecidos com esse E é isso viajantes Ah, e baixe meu aplicativo Eu lancei um aplicativo super legal Que é o aplicativo Estevon pelo mundo Você pode baixar pela App Store Ou pela Google Play E você baixando esse aplicativo Você recebe todas as minhas novidades Em tempo real Você vai saber onde eu tô O que eu tô fazendo As fotos mais legais que eu posto Até promoções Passagens aéreas Por exemplo Eu vou começar a postar por lá Então baixa esse aplicativo Me segue também lá no Instagram Arroba Estevon pelo mundo Vou deixar as minhas redes sociais aqui embaixo Opa Isso foi um mini eroto Foi Foi Preciso, né Tomar um chazinho Acho que tá Tá pegando um bagulho aqui Então é isso viajantes E eu vejo vocês no próximo Destino Porque